Oi, eu sou o Mikasami, bom mano, aqui para mais um vídeo de Block Streets, mais um videozinho de notícia, notícia rápida para vocês aqui, que é boa de sair, notícia fresquinha Que bom mano, vai ter uma nova ilha aqui mano, lançou uma nova sneak peekzinha aqui mano, de uma imagem da nova ilha aí mano, de doce do Block Streets Então eu vou estar passando para vocês aqui mano, como que ela tá? Porque sério mano, que lindo que tá essa nova ilha, essa nova ilha tá incrível mano Então bom mano, vamos lá, para o Twitter, para mostrar para vocês aí, como que tá essa nova ilha, sério, tá ali, muito bonita Então, só bora Bom, tô aqui no Twitter, e essa aqui mano, é a nova ilha, tá bem bonita, bem, bem, bem bonita, como dá para ver aí mano Uma ilha totalmente de doces, e tem ali mano, algumas frutas também Provavelmente aí mano, essa ilha, vai ser dos novos níveis, ou talvez aí também mano, seja da rede da Dolby, a gente não pode, a gente não sabe ainda Já que, a única descrição que temos aqui mano, é essa daqui, que é uma das novas ilhas, indo em breve para o Block Streets Essa é a única descrição que temos aqui mano, aqui no caso aí, vou botar na tela qual que é a descrição Essa é a única coisa que temos até agora, é a única coisa nova, Disney Peek, que temos até agora, mas a gente pode teorizar bastante sobre isso Talvez seja aí que a gente vai enfrentar o Katakuri, né, na forma final dele Bom, na verdade é que eu acabei de ler de novo, eu percebi que tá escrito ali mano, que é de raid, as novas ilhas de raid Eu ignorei essa parte na hora que eu li, então, é só continuando com o vídeo aí, sabendo que sim, vai ser de raid, não vai ser para farmar Então eu acertei, chupa Talvez seja uma ilha para farmar, talvez seja uma ilha de raid, a gente não sabe ainda Eu chutei mano, olha aqui, chuto eu, pelo tamanho, não me parece muito grande, então chuto eu pelo tamanho aí mano, por isso Creio que seja de raid essa nova ilha, então, é mano, infelizmente aí, eu acho que é isso, mas ela tá muito bonita, muito bonita mesmo Cara, fizeram um ótimo trabalho, tem um arco-irizinho aqui cara, muito bonitinho, tem um arco-irizinho, é muito legal Tem uns pirulitos, uns cupcakes, é uma ilha de doce né, é, talvez seja aí mano, mais uma extensão Lá da ilha da, onde você spawn o catacolho, onde você é Big Mom, talvez seja só mais uma extensão Não sei ainda, não dá pra saber, tudo que temos até agora é isso Mas tá bem bonita mesmo cara, bem bonita mesmo Mas, como eu já dissei cara, não tá muito grande, então eu, ok, eu chuto E seja aí de raid Provavelmente, pode também ser, pode não ser, depende muito, mas pelo tamanho, não me parece ser uma ilha onde você vai ter NPCs pra farmar Até porque talvez eles até estariam ali né, eles já estariam ali programadinhos Não parece ter nenhum porto, não parece também ter nenhum NPC pra você pegar quest Então provavelmente vai ser mesmo aí mano, uma ilha de raid Muito provavelmente Então é mano Provavelmente é uma nova ilha de raid, da raid dog E mano, como é que você tá, você tá, você já se preparou pro update Você já tá bem, já pegou todas as raças da V3 Já tá juntando dinheirinho Enfim, espero que você já esteja bem E aí você vai ver aqui mano, mais um videozinho de notícia curta, notícia rápida Mas bom mano, esse vídeo, espero que tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal Ativar o sino, de notificação pra não perder mais nenhum vídeo que eu tô postando aqui Vou ficar só, vou ficando por aqui Quando falou, eu fui E aí E aí E aí E aí E aí